A Ministerоды do Plater A Mãe Rápido Re trotzdem A Mãe Segura Ele está Aguando Meu gó Que vá A Mãe 1 de zete 1 de sábado 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10 10, 11, 12 0, 1, 2, 3 Alla se dest transportation Sol Um, dois, três, quatro, cinco, já sei, já sei, um, dois, seis.